Música 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 Mas nunca tem headshot, só mata de pesado É fácil É que eu te lembro do vídeo não né Aqui foi montagem Você falou, pula ai Que eu vou, a gente tenta gravar aquele vídeo umas 15 vezes que vai dar certo É Ó o bicho vindo Vai lá Rodrigo Ah não Não ta com coisa, não ta calando a facção Ah Pois é E o Jonatas caiu também Ué Junior Uai Foi o Jonatas que caiu Só da parte Deixa eu botar a minha aqui também Ah Pra ter certeza Uai Cuidado com o olho dela galera Cuidado com o olho dela galera Cuidado com o olho dela galera Vai ter que fazer isso 3 vezes É tudo rápido Eu ainda tenho sorte da minha mãe não ter acordado Eu ainda tenho sorte da minha mãe não ter acordado Eu ainda tenho certeza O que foi isso? 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 Falei no teu pra você Falei no teu pra você Galera, essa animação nem quer tirar selfie, ou é? Ai que aposto né? A ponte era nem pô-de-se Matei mãe ou nem pôr de cima? Caralho, um ano pra carregar, velho! Toma no cu! É isso, cara, você gosta de levar do cara? Pensei que era só eu que tinha esse problema, velho, que legal Ata o testão da gente que tá pedindo Porra, eu tiro com essa porra na raid, velho! Toma no cu, mano! Não ficou na hora que dói Que isso, cara! Já sentiu, né? Já sentiu, né? Já sentiu, né? Tá gravando? Tá gravado isso? Tá documentado? Tá gravando, só não... Que isso, velho, que isso? Ih, bordo! Então! Mãe, tá gravando! Mãe, tá gravando! Mãe, tá gravando! Mãe, tá gravando! Tá gravando! Mãe, tá gravando! Não, não, você vai correr! Mãe, tá gravando! Não, caralho! Cadê o martelo? Mãe, caiu, mano! Mata os bichos aí! Meu super já era! Oi! Oi, f***! Tá bom! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Ai, droga! Ai, f***, mano! Não morri! Chupa! Chupa a gorda! Não morri! Peraí, 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 peraí! Cagada! Chupa a gorda! Não morri! Apesar da... F***! Snipe rios! Snipe rios! D-boy! Leroy Jenkins! Ó, tá rico de jogar Stone! Abre a boquinha, vai! Abre a boquinha! Abre a boquinha! Abre a boquinha! Abre a boquinha! Nossa, tropeou uma colmelho torto dela! Vai, boquinha! Toku! Toku de jo Crypto! Toku de jo Bob! Boa! NING! Toku de jo Advent queSTR! neo BabyDP! algumas de tv no L& já bota a fissura já bota cadê a tira cacau pra ver ae essa dorzinha jogou os gordinhos lá pra baixo mataram os buielzinhos cuidado ele pode estar assistindo você só pensa em buiel nossa rola uma fissura ai eu to sem a minha fissura é de dano eu vou morrer morri ae o 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